O Coração de Jesus Amém 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 Amém O Coração de Jesus O Coração de Jesus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Brasil NA CIDADE NO BRASIL NOTES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ESPAJ登録 A CIDADE NO BRASIL Oites SABR Pepeça, presente aqui, reina, Senhor, destina. Por onde eu ando, sinto Tua pertença, em todos os lugares, está sempre perto de mim. É minha escolha, é me iluminar. Como posso te deixar, que mesmo quando eu ando, vence a paz. Que me ajudas a acertar, e na Tua direção caminhar. Como seria a minha vida, se as Tuas mãos estivessem sobre mim. Como seriam os meus sonhos, se o Teu Espírito não habitasse em mim. O Teu amor me envolve, o Teu amor me protege. És o meu corpo secuoso, o melhor lugar que está é no Teu coração. O Teu amor me protege. És o meu corpo seguro, o melhor lugar que está é no Teu coração. Sagrado coração. Sagrado coração. Sagrado coração. O Teu gole. O Deus vence para tudo o perigo. Estas flores, meu Jesus, nos trazemos deste dia Estas flores, meu Jesus Transporta, Deus lá de flores, o céu se enche de luz Parem doar em loucores ao coração de Jesus Parem doar em loucores ao coração de Jesus Venha a vosso, vosso reino, ó meu amado Jesus Que nos vejamos um dia no eterno reino de luz Que nos vejamos um dia no eterno reino de luz Transporta, Deus lá de flores, o céu se enche de luz Parem doar em loucores ao coração de Jesus Parem doar em loucores ao coração de Jesus Parem doar em loucores ao coração de Jesus Transporta, Deus lá de flores, o céu se enche de luz Parem doar em loucores ao coração de Jesus 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 Para entoar em louvores ao coração de Jesus Para entoar em louvores ao coração de Jesus Senhor, preste a vida, a voz dedico carinho E agora com as mãos certas, retiro a coroa de espinho E agora com as mãos certas, retiro a coroa de espinho Na volta de flores, o céu se enche de luz Para entoar em louvores ao coração de Jesus Para entoar em louvores ao coração de Jesus Em vossa fonte sagrada, ó meu amado Jesus O meu amor inocente Esta coroa traduz Todos em pé, palmas ao sagrado coração de Jesus Para entoar em louvores ao coração de Jesus Para entoar em louvores ao coração de Jesus Para entoar em louvores ao coração de Jesus Vou suplicar a bênção de Deus sobre toda a nossa comunidade Nós que hoje nos sentimos tão amados por Deus Através do sagrado coração de Jesus Agradeço toda a nossa comunidade Pela participação, pelo envolvimento, pelo trabalho hoje realizado Agradeço a esta coroação E a todos que participaram desta coroação E a preparar uma coroação tão bonita No dia do sagrado coração Aqui na nossa parola O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Agradeço a esta coroação de nossa mãe para o leito De São José, seu esposo Pesa sobre o povo e nossas famílias Sobre toda a nossa comunidade E ao reino de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho Espírito Santo É a véspera do dia de Nossa Padroeira Por isso, voltados à sua imagem Nós vamos cantar com muita alegria Salve, Roberto O perdão da vitória Da excelsa Rainha do céu Que o dia do reino da glória Nós vamos cantar com muita alegria Que o dia Que o dia O dia Em torno da nossa bandeira Passamos com fé e sabedoria Protegei-nos Protegei-nos E os céus Amado E a Nossa Senhora Do Monte Carmelho Protegei-nos Viva César Padroeira Ó Senhora Do Monte Amém Adem A grande salva de calma A senhora do cargo Viva a senhora do cargo Viva a senhora do cargo Viva a nome de Deus E a nossa Viva a rainha E a nossa Viva a nossa Viva a nossa Viva a nossa Viva o sagrado Coração de Jesus E de fato o senhor nos acompanhe Passem na barraca